Se você é da cidade de São Paulo, com certeza já deve ter visto ônibus do Dante circulando em alguma parte da cidade. Hoje nós vamos explicar um pouco como funciona o transporte do Colégio Dante e esclarecer algumas dúvidas. Seja bem-vindo ao Dante Explica, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Como funciona o serviço de transporte do Dante? O Dante, ele conta com uma frota própria de 40 ônibus e vans. Todos os motoristas são funcionários do Colégio, inclusive a manutenção e revisão de cada ônibus é feita diretamente aqui no Colégio, pela oficina. A oficina também conta com pintura, funilaria e lavagem. E todos os veículos são higienizados diariamente pela nossa equipe. É seguro para o meu filho? Posso rastrear? Os ônibus do Dante passam por inspeções regulares e contém vários itens de segurança, além de motoristas treinados e especializados. Os bancos, eles são confortáveis, possuem cinto de segurança individual, além de cadeirinha para os alunos menores. Todos os ônibus possuem ar-condicionado, além de DVD com programação especial selecionada pelo colégio. Nas viagens, além do motorista, os alunos são acompanhados por inspetores, que auxiliam durante todo o trajeto, além de ajudar também no embarque e desembarque para que os alunos não desçam do ônibus sozinhos. No caso dos alunos menores, a própria auxiliar de classe fica encarregada de levar os alunos para o embarque dos ônibus. Além disso, os ônibus também contam com um radiocomunicador, tacógrafo e rastreamento por GTS pela ITURAM. Ou seja, você pode monitorar a viagem do seu filho pelo seu celular, sabendo exatamente onde o veículo está. Se acontecer algum imprevisto durante o trajeto, o Dante também conta com veículos reserva, que são acionados imediatamente. Como funcionam os serviços avulsos? Além do serviço regular do dia a dia, o Dante também conta com serviços avulsos. No avulso fixo, você escolhe alguns dias da semana para utilizar o transporte. Por exemplo, se o rodízio do seu carro é às quartas-feiras, você já pode contratar o serviço para buscar e levar o seu filho todas as quartas-feiras. Tem o avulso esporádico, que é assim. Apareceu, por exemplo, uma reunião de emergência no trabalho e você não vai conseguir vir buscar o seu filho? Não tem problema. Você pode entrar em contato por e-mail e contratar o serviço para levar o seu filho embora só neste dia. Temos também o serviço para festa. Por exemplo, você tem uma festa logo após a aula e quer levar a classe do seu filho para comemorar o aniversário com ele? Temos o serviço de transporte que faz isso. Todos esses serviços ficam sujeitos à disponibilidade de assentos e rotas. Vale a pena entrar em contato com a gente para saber mais. Atende em todas as regiões da cidade? Nós atendemos as mais diversas regiões da cidade. Da Moca à Granja Viana, de Santana ao Butantan. Porém, é necessário consultar com antecedência, pois não são todos os bairros que entram nos nossos itinerários. Para essa e mais dúvidas, estamos à disposição no Departamento de Transporte, desde bem cedinho às 6h30 até às 19h50, todos os dias da semana. Esse foi mais um Dante Explica. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal. Tchau, até a próxima!